Nós, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, especificamente do Departamento de Saúde Escolar, viemos nos colocar à disposição da sociedade em relação à tragédia do que aconteceu ontem na Vila Sônia, em São Paulo, onde um aluno de 13 anos acabou assassinando uma professora, assim como ferindo outras professoras e colegas. E isso nos leva a pensar algumas coisas em relação à prevenção. Em primeiro lugar, é necessário que os pais se aproximem mais das escolas, que os pais, as famílias conheçam as escolas, tenham um relacionamento de proximidade entre escola e família. Um outro ponto também bastante importante em relação a essas tragédias é a gente trabalhar com comissões dentro das escolas, trabalhar com os alunos, professores, toda a equipe escolar, debater temas como violência, como bullying, como agressão, para a gente ter um fórum mesmo permanente de debate sobre isso, que é muito importante para construir um ambiente de paz, uma cultura de paz, ser uma escola promotora de saúde, uma escola promotora de paz. E em terceiro lugar, é importantíssimo que os pais tenham acesso aos seus filhos. A gente vê que muita gente terceiriza o cuidado, a educação toda para a escola. E é necessário que a gente conviva mais, que a gente tenha mais tempo na alimentação, no convívio com os alunos, com os nossos filhos, para que eles, como alunos, tenham espaço também de falar o que acontece na escola, dentro de casa. E por último, mas tão menos importante, também é necessário nós defendermos uma aproximação maior dos serviços de saúde com as escolas. É necessário que as equipes escolares tenham acesso à equipe de saúde, que tenham o benefício de ter alguma unidade de saúde com profissionais adequados, que possam ajudar em termos espinhosos, em termos difíceis, na questão de saúde, o encaminhamento dos pacientes, dos alunos que tenham necessidade de acompanhamento médico, psicológico. Isso é importante e é mandatório que a gente pense e olhe para essa questão cada vez mais. Obrigado. Obrigado.